O som é mais, é Natalho! E aí, rapaz! E aí, menino! Vai com o bicho, né? É a dança, é a mostradinha! Vai! Vai! Jovem! Errou, cara! Boa, casal número 3! Calma, calma, calma! Quem vai dentro? É a dança! Vem virar! Vem! Vem! Eu te convido pra dançar, amor! Desce em cada mão, me cruza, me balança, eu e acho ela que eu vou! Vem! Rapaz! Música Vem! 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 Eu te convido pra dançar, amor! Desce em cada mão, me canso, eu e como quitale, e sou ela que eu vou! Vem! Vem! Eu te convido pra dançar, amor Espejigado é o meu ouvido Eu vou dançar o meu amor Me recomenda que eu vou Eu te convido pra dançar, amor 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 Eu vou dançar, amor Eu vou dançar, amor Eu te convido pra dançar, amor